É interessante tirar todas as dúvidas, né Bruno? Sem dúvidas, né Sal? Toda eleição é mais ou menos parecida, mas a gente sempre tem dúvidas, né? E amanhã, claro, é o dia nacional do pessoal que vai procurar o título de eleitor. Tá bom, vamos com a informação agora de lá. Vamos lá, Sal. Vamos falar de um acidente que aconteceu ali em Moarama, onde um motociclista de 34 anos de idade ficou bastante ferido, viu? A gente vai ver a imagem aí da Câmara de Segurança, que registrou o momento em que um carro chegava ali no cruzamento e ele foi fazer a conversão. Só que ele não percebeu, o motorista, que estava vindo uma moto pela avenida e o acidente aconteceu. O motociclista acabou caindo ali no meio do cruzamento, ele ficou ferido. Inclusive, o carro que estava envolvido nesse acidente é o carro da saúde de Alto Piquiri. De acordo com a nota, inclusive, da prefeitura de Alto Piquiri, o próprio motorista desse veículo aí foi quem chamou o SAMU e solicitou ali que a equipe do socorro fosse, então, ao local para levar o motociclista ao médico. O veículo conduziu uma paciente para um exame de radiografia e, depois do acidente, ainda segundo a nota, o motociclista foi encaminhado consciente para o hospital. A gente vê ali que ele foi fazer a rotatória, pegou e jogou a moto com o motociclista longe. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações aqui na programação. Agora vem comigo que eu tenho um recadinho para você.